O Anessa recebe apoio de madrasta Graciele Lacerda após briga por perfil falso. Estamos com você, West News Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. No YouTube, na sexta-feira, 5 de janeiro, a cantora Anessa Camargo, de 41 anos de idade, foi anunciada como uma das participantes da edição de 2024 do reality show da TV Globo, Big Brother Brasil. No mesmo dia, sua madrasta Graciele Lacerda, de 43 anos, declarou torcida para a enteada. Graciele, que é influenciadora digital, está há 11 anos com o pai de Anessa, o cantor sertanejo Zezé de Camargo, de 61. Em 2021, o casal, que já tem união estável, noivou, mas não chegaram a ter uma cerimônia de casamento. Zezé de Camargo, Graciele Lacerda, o Anessa no ano passado, a família Camargo protagonizou polêmicas por conta de um perfil falso criado por Graciele Lacerda para falar mal de outros integrantes da família. Recentemente, um perfil fake, que seria da madrasta de Anessa, e seria utilizado para falar mal em comentários de publicações e gerar boatos na mídia sobre a família, vem à tona, e teve grande. Repercussão, criando polêmicas e desavenças públicas. Para algum de vocês, seguidores do canal que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Quem publicou sobre a conta falsa, primeiro foi a noiva de Igor Camargo, de 29 anos de idade, Amabileiroa, de 28 anos. Ela postou capturas de tela em suas redes sociais e acusou Graciele de tornar um caos a vida da família Camargo, Graciele Lacerda, Zezé de Camargo, Amabileiroa e Igor Camargo. Quem trouxe toda a situação à tona foi a noiva de Igor, filho mais novo de Zezé de Camargo e Zil Gadoy. Canal da Paz. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por lá. Ok. Nesses prints, o usuário com o nome de Priscila Dantas falava mal dos familiares de Vanessa e exaltava a madrasta da cantora. Um dos comentários que mais teve repercussão foi dizendo que a filha do sertanejo teria traído o empresário Marcos Boaz, com quem ela ficou por 17 anos, com o atual namorado, o ator Dado do Labela. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, o cantor sertanejo, chegou a assumir que a noiva tem um perfil falso. Mas alegou que 90% dos artistas tem para se defender. O próprio Zezé confirmou para a colunista Fábio Oliveira que a noiva teria um perfil falso. Mas apontou que 90% dos artistas tem um perfil fake para se defender de algumas coisas, quando você não. Quer que seu nome apareça. Em um vídeo de Graciele editando uma foto, a conta da qual foi acusada de ser autora aparece alugada em seu celular. O Anessa chegou a considerar processar a madrasta, tendo juntado até provas contra ela. As duas não passaram as festas de fim de ano juntas e, anos antes, já protagonizaram outra polêmica, quando a cantora agrediu fisicamente Graciele, que na época era mãe de Zezé, quando ele ainda. Estava com Zilo, stories de Graciele Lacerda declarando apoio ao Anessa no BBB24. A madrasta de um Anessa compartilhou o anúncio dela como participante do BBB24 e declarou seu apoio à enteada. Resolva um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre esse conteúdo, em exceção de comentários, logo abaixo. Até a próximo e obrigado por assistir. Em seus stories, a influenciadora digital compartilhou a publicação das contas oficiais do GSHW e do BBB, na qual a enteada era anunciada como participante da edição 24 do Reality Show e declarou. Apoio, estamos com você. Escreveu.